Olá, o programa dessa semana que começa agora é em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e o tema Consumo Sustentável. Você tenta de alguma forma evitar o desperdício de água, de luz, de papel? Tenta produzir pouco lixo? Você sabia que o consumo global já é 1,5 maior que a capacidade de carga da Terra? Se a população continuar do jeito que está, sem perder o hábito do desperdício, vão ser necessários dois planetas Terra para sustentar-se em 2030. O alerta da ONU. E nesse vídeo produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, você vai entender melhor o que é consumo sustentável. Olha só. Já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? E sabe o que é? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Na prática, está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e o consumo responsável dos mesmos. Você entendeu? Deixa eu te explicar. No final dos anos 80, ficou claro que a nossa forma de explorar os recursos naturais levaria ao seu esgotamento, tornando o planeta mais vulnerável e pondo em risco a nossa existência futura. Em 1987, a Comissão Brandland ressaltou os riscos do consumo excessivo sem considerar a capacidade de suporte do ecossistema. Neste documento, surge oficialmente pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Nos anos que se seguiram, aconteceram vários outros encontros internacionais. Lembra da Rio 92? Também conhecida como Conferência da Terra? Dez anos depois, teve lugar a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. E no ano seguinte, os especialistas voltam a se reunir para criar o chamado Processo de Marrakesh, onde surge o conceito de produção e consumo sustentáveis. É importante lembrar que estes conceitos se influenciam entre si. Para incentivar a produção sustentável, é importante que haja uma valorização e procura deste tipo de produtos e serviços por parte dos consumidores. Por outro lado, para consumirmos sustentavelmente, terá de haver uma produção responsável. Mas afinal, qual é o seu papel em tudo isso? Como exemplo de aplicação destes conceitos, vamos ver uma atividade de que todos gostamos. O turismo. O turismo é um bom exemplo, pois envolve tanto os consumidores, turistas, como produtores e empresários. Além das comunidades, ONGs e poder público. Uma viagem tanto pode gerar impactos positivos, emprego, valorização da cultura, contato entre povos diferentes, como impactos negativos, problemas ambientais, aumento de preços ou poluição. Tudo depende de como a viagem é planejada e vivenciada pelos turistas e de como o ambiente e os serviços são estruturados e oferecidos pelos empresários do setor turístico. No caso dos empresários preocupados com a sustentabilidade, há uma grande responsabilidade para com o destino em que está inserido. Como empreendedor deverá Priorizar a contratação de pessoas locais e oferecer boas condições de trabalho. Poupar água e energia. Reduzir a sua produção de lixo e evitar o desperdício de comida. Tratar os seus clientes de forma respeitosa e atenciosa, procurando que o seu produto ou serviço seja cada dia melhor. Valorizar os aspectos históricos e culturais e envolver a comunidade local nas discussões sobre o desenvolvimento do turismo. Incluir ações de responsabilidade social, compartilhando os benefícios com a comunidade. Mas o turista também tem o seu papel. Através das suas atitudes, exigências e escolhas, pode influenciar a sustentabilidade do seu destino. Valorizando as características culturais e dando preferência ao consumo de produtos locais. Passeando a pé ou de transportes públicos, usando menos o carro. Optando por estabelecimentos que adotem boas práticas ambientais. Reduzindo a quantidade de lixo e colocando-o nos coletores corretos. Sabia que esse tipo de turismo é cada vez mais comum? Os turistas estão ficando mais atentos às suas atitudes e impactos e esperam melhorias constantes nos seus destinos. Por outro lado, os empresários que adotam práticas sustentáveis tornam-se mais competitivos, ajudando assim o sucesso do seu próprio negócio. Um destino torna-se mais sustentável quando todos os envolvidos têm um comportamento orientado pelo princípio de produção e consumo sustentáveis. E caminham juntos na mesma direção, visando o equilíbrio entre o desenvolvimento e o ambiente. Afinal, aqueles conceitos complicados traduzem em ações simples. Ficou mais fácil de entender o que é? E qual a importância da produção e consumo sustentáveis? O Meio Ambiente Purinteiro recebe nesta semana Gustavo Souto Maior. Ele é ambientalista e professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília. E aqui conosco também, Alexandre Maduro Abreu. Ele é especialista em desenvolvimento sustentável e desenvolveu a tese de doutorado exatamente sobre consumo sustentável. Senhores, bem-vindos ao nosso Meio Ambiente Purinteiro. Uma honra recebê-los aqui. O nosso também. Como a gente viu aí nesse vídeo produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o consumo sustentável hoje, falar sobre esse tema é extremamente importante. Temos como referência de padrão de consumo à sociedade no mundo todo, temos como referência de padrão de consumo, por exemplo, o padrão de consumo americano. Se cada cidadão no mundo quiser consumir da mesma forma que o cidadão americano consome, nós precisaremos de cerca de três planetas-terras. Ou seja, é impossível que nós tenhamos um padrão de consumo assim, porque nós não temos recursos naturais... Suficientes, né? para sustentar esse consumismo e não temos também como despejar, porque o consumo de produtos gera uma série de poluentes, uma série de resíduos e esses resíduos têm que ser despejados, jogados ou tratados de alguma forma. A gente não tem como, não tem espaço para isso. Então, obviamente, é uma equação que não fecha. Nós temos que reduzir o nosso consumo, reduzir o nosso desperdício para que nós possamos viver com o que nós temos, que é uma única terra só. E os senhores acreditam que falar sobre esse tema neste momento ainda é em tempo? Olha, eu creio que sim. Nunca é tarde, né? Para a gente levantar uma bandeira e discutir sobre um tema, um tema absolutamente relevante. Se a gente for compreender, por exemplo, a política econômica há pouco, dos três últimos mandatos, a gente vai ver que o consumo foi a âncora do desenvolvimento econômico. E, na realidade, a gente percebe que o consumo, tanto do ponto de vista da oferta quanto do ponto de vista da demanda, a gente tem que repensar os padrões e os níveis de consumo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, temos que saber o que consumimos e a frequência com qual consumimos. É muito difícil a gente mudar comportamentos, mudar culturas, enfim, mudar coisas que estão tão arraigadas no nosso dia a dia. Mas a situação está ficando cada vez mais dramática. Não adianta, por exemplo, como o professor Alexandre citou a questão dos últimos três mandatos. Por exemplo, na última eleição, eu vi programas de televisão incentivando, não precisa dizer de qual dos candidatos, mas dizendo que era um progresso a pessoa passar de usar uma bicicleta para usar um carro. Isso seria um progresso. Mas isso aí nós estamos vendo cada vez mais as cidades entupidas de carros, os carros não andam, isso gerando uma série de problemas de poluição, problemas de saúde, problemas de toda sorte, problemas ambientais. E, obviamente, isso é algo insustentável. Não tem como a gente incentivar as pessoas cada vez mais usarem, por exemplo, automóveis. Não tem como. Isso é algo impossível. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que tirar os carros da rua. Mas para tirar os carros da rua, nós temos que oferecer alternativas para as pessoas se deslocarem. Transporte coletivo de excelente qualidade, ciclovias para as pessoas em pequenos trajetos usarem bicicletas, andarem a pé. Obviamente, isso aí implica uma mudança muito grande de comportamento. Tem muita gente que vai dizer, esse professor está doido, vai querer que eu ande de bicicleta, que eu me desloque do meu trabalho de bicicleta, eu vou deixar meu carro? Não. Vários exemplos no mundo, por exemplo, onde o sistema de transporte era caótico, eu dou o exemplo, por exemplo, da Holanda mesmo, de Copenhague, que eram cidades que tinham carros demais, cidades que tinham muitos problemas com transporte e que foram gradativamente mudando isso aí. Hoje em dia, por exemplo, você vai em Copenhague, 40% da população, seja a população de alta renda ou de baixa renda ou de média renda, 40% da população, e eu fui na prefeitura de Copenhague para ferir esses dados, se desloca por bicicleta. Ou seja, mudou o padrão. Agora, o sistema de transporte coletivo é adequado a isso, onde tem onde você colocar, o trem, o metrô, e todo mundo respeita a ciclovia, a ciclovia tem infraestrutura para você consertar a bicicleta, para encher o pneu e tal. Então, isso mudou o comportamento, nós temos que fazer isso aí. Isso não é coisa de pobre, isso é coisa de... Porque aqui no Brasil é considerado coisa de pobre. É gente consciente, exatamente. Senhores, um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, você não sai daí, hein? A gente mostra já já o papel da justiça para conter o consumo. Já já. E quem disse que o papel do judiciário é apenas de julgar? A justiça entende que precisa estar engajada nesta luta pelo consumo sustentável, e criou, então, o processo eletrônico. Olha só o resultado dessa ideia. Já pensou na quantidade de processos judiciais que chegam diariamente aos tribunais em todo o país? Eita, perguntinha difícil de responder, né? Agora imagina isso em um ano. São 28 milhões. E atualmente, 95 milhões em tramitação. É tanto papel, mas tanto papel que no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o gasto para arquivar os processos é de 80 milhões de reais por ano. E não para por aí. O conselheiro Rubens, curado do Conselho Nacional de Justiça, revela um dado que chama muito a atenção. Em 2006, foi feito um levantamento apenas no Supremo Tribunal Federal dos processos que tramitaram no STF naquele ano. E sabe qual foi a conclusão? Chegou uma quantidade de 680 mil toneladas de papel apenas no Supremo Tribunal Federal. Então daí dá uma noção, uma pálida noção do volume de papel que transita diariamente no Poder Judiciário. Para diminuir a papelada, o Conselho Nacional de Justiça, junto com os tribunais, desenvolveu o processo judicial eletrônico, o PJE. A partir de 2006, 2007, o CNJ começou a incentivar os tribunais na expansão ou na implantação do processo eletrônico. À época, aqui no Conselho, incentivavam um modelo específico de software de processo eletrônico, que era o PROJUD. E isso gerou uma expansão muito grande de vários modelos do Brasil afora, ou vários softwares, que faziam basicamente a mesma coisa que a tramitação eletrônica dos processos judiciais. E o CNJ foi um grande responsável pela expansão dessa política de modernização do judiciário e do processo eletrônico, a implantação do processo eletrônico como um mecanismo, um instrumento efetivo de modernização, buscando celeridade, redução de custos e também a questão da sustentabilidade. O PJE é apenas um modelo de processo eletrônico do Poder Judiciário. Hoje, cerca de 45 órgãos da Justiça utilizam esse tipo de sistema. Pelo PJE, há quase 5 milhões de casos. Vantagem para todos os lados. Você não tem mais que pegar aquele engarrafamento para ir para o tribunal correndo. O peticionamento vai até meia-noite, então não é só até as 7 horas. Então isso já também desafoga um pouco. O consumo de papel, que hoje em dia a tendência são escritórios inteligentes, na qual você, quando recebe um cliente, você digitaliza todos os documentos dele e fica com o físico, só o contrato de honorários e a procuração. Marcelo Albernaz é juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele foi o responsável pela implantação dessa tecnologia, que funciona desde dezembro do ano passado. E não é que o sistema deu certo por aqui? Essa é uma das grandes vantagens, a preocupação, a responsabilidade socioambiental. Esse aspecto ambiental é de sua importância por quê? Quando se fala em processo eletrônico, a primeira coisa que se pensa é em economia de papel e de tinta de impressora. E de fato existe. Só que não é só essa economia. Por exemplo, como processo eletrônico, o advogado não mais tem que se deslocar até a Justiça para apresentar uma petição ou para examinar o processo. O oficial de justiça, na maioria dos casos, não precisa mais pegar um mandado em papel e sair procurando as pessoas para citar, intimar ou notificar. Com o PJE, isso ocorre por via eletrônica. Então, não apenas economia de papel, economia de tinta, mas também o que me parece muito importante é diminuição da necessidade de deslocamento das pessoas, advogados, oficiais de justiça, procuradores. E com isso você melhora o trânsito e mais, diminui o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. Está aí mais uma iniciativa interessantíssima também. Tudo que vier para o consumo sustentável é importante. O que vocês acham disso? Qualquer ação do poder público, enfim, do privado também, do poder privado, que faça com que a gente economize recurso natural, que a gente economize matéria-prima, obviamente, isso aí é muito bem-vindo. Então, esse processo que vocês mostraram no vídeo, ele é muito interessante, porque elimina a questão do papel, elimina você fazer grandes processos, de ter que cortar árvores para fazer, cortar menos árvores, isso é muito importante. Agora, a gente não pode esquecer também que, por exemplo, a construção, a produção de um computador, por exemplo, ela tem também uma série de impactos ambientais muito grandes. Então, a gente tem que também não achar que só você fazer a coisa da forma eletrônica, disseminadamente, muito amplamente, a gente está economizando também. Tem também que reduzir isso, fazer computadores mais sustentáveis, fazer coisas mais, assim que ele diminua o consumo de matéria-prima, está certo? Mas, obviamente, o poder judiciário está de parabéns, realmente, utilizando esse tipo de processamento agora, que a gente não precisa usar tanto papel assim. É um bom exemplo para outras possíveis iniciativas, não é? É bastante importante, até porque a gente está falando muito do consumo do indivíduo, não é? Existe o consumo das organizações, tanto dos produtos quanto dos serviços. E esse é um belo exemplo de como você otimizar e, de alguma forma, impactar menos no consumo de recursos naturais, na utilização e na execução do seu serviço. E, mais do que só os papéis, eu imagino que também vai ter um impacto positivo, por exemplo, de economizar gasolina, no transporte do advogado, vir aqui para poder entrar com o processo, ele tem que se levar com o movimento, menos... Uma cadeia, mais uma vez, né? Uma cadeia, exatamente. E o próprio cidadão, não, você não precisa sair de casa para ir no tribunal, para protocolar um papel e tal. Você pode fazer isso por via eletrônica, pegar uma certidão por via eletrônica. Isso aí está economizando o quê? O transporte, economizando o tempo do cidadão, que pode ser utilizado para... Desburocratizar, né? É uma vida já muito burocrática. Professor, a nossa legislação, ela ampara devidamente o consumo sustentável ou ainda não? Olha, não existe aqui no Brasil uma legislação que objetiva a questão do consumo sustentável. Mas nós temos um arcabouço legal, do ponto de vista ambiental, muito moderno e que, de alguma forma, ele exige, ele faz com que o consumo seja mais sustentável. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Política Nacional do Lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, ela exige que os lixões no Brasil, exigiu que os lixões no Brasil fossem exterminados, fossem acabados até agosto do ano passado. Isso, infelizmente, não foi cumprido, até pela capital da República, Brasília, que é uma cidade que deveria dar o exemplo para o resto do Brasil. Mas a legislação exige isso. E isso é muito bom, porque vai fazer com que, quando, se for realmente cumprido, se a gente realmente fiscalizar e for cumprido, vai fazer com que os lixões sejam acabados. O lixão, o lixo, de forma geral, é o principal, o único, ou um dos únicos objetos de proteção legal? Ainda falta amparar outras situações referentes ao consumo sustentável? Do ponto de vista do consumo, se a gente for pegar a legislação, tanto a utilização de resíduos, quanto a parte da produção, de produtos mais sustentáveis, que impactam... Também existe esse amparo legal. Existe a legislação regulando essa produção. O que não existe na legislação é o consumidor. Nada que vai regular o seu consumo, a pessoa privada. Isso não existe. Talvez, em algum momento, da mesma forma que existem lá, o poluidor pagador, daqui a pouco o consumidor, o poluidor vai ter que pagar em algum momento, alguma coisa. Mas, isso não existe. Essa perspectiva seria, talvez, uma única, viável ou eficaz para o consumidor atual? Vocês acreditam nisso? Não, eu... Não, de alguma forma, por exemplo, já existe algum tipo de legislação que exige que o consumidor fique preocupado com o seu consumo. Por exemplo, a conta d'água, por exemplo. A conta d'água tem faixas de consumo. Se você consome muito, você está pagando... O seu per capita ali está pagando mais. Ou seja... Vai doer no bolso. Vai doer no bolso. Então, a conta d'água que vem da caixa, você pode olhar lá. Você tem faixas de consumo. Aquele consumo bem menos, o que ele paga relativo é menos também. Se você consome muito, ele vai pagar muito mais. O que hoje a gente tem buscado compreender e tentar, de alguma forma, mitigar é a frequência do consumo. Principalmente, do ponto de vista simbólico. Então, você compra a camisa várias vezes por causa daquela marca e várias vezes... E por trás dessa camisa, muitas vezes, tem toda uma cadeia, por exemplo, de trabalho escravo lá na porta, como já houve o caso. Então, mais... Como ar. Exatamente. Uma grande loja. Exatamente. Uma grande loja famosíssima. Então, eu me preocupo, hoje, tentando compreender o consumo, para além da água, para além da luz e tentar ver essas cadeias. Porque o consumismo maior e que tem um impacto maior, às vezes, não é no consumo direto da água e da luz. É no consumo daqueles produtos que, indiretamente, são produzidos dentro dessa cadeia. E isso que tem que, de alguma forma, mudar e tornar o consumo mais sustentável. Então, a lógica que está se pensando hoje é exatamente como fazer do uso ou da menor frequência de consumo aquilo para você ser socialmente mais aceitável. Algo que eu sempre sugiro, inclusive, na minha casa, e eu também sou... não saio, não me tiro disso aí. A gente chegar em casa, você, por exemplo, e ver o que você realmente usa dentro da sua casa. Você abrir o seu armário e ver realmente que roupas você usa. Há quanto tempo você não usa determinada calça, há quanto tempo você não usa determinado sapato, mas está lá. Você ver os seus eletrodomésticos e ver realmente se você usa e precisa deles todos. Você vai ter um choque. Você vai chegar à conclusão que você precisa, em média, de 20% do que você tem dentro de casa. Que você fica acumulando coisas, eslocando a disso o que o professor falou aqui. Porque tem uma marca que você acha bacana e você começa a comprar aquilo porque quer ou outra. Essa sociedade de consumo que a gente vive, ela privilegia muito o ter, né? O ter e não o ser. É igual a história da sacolinha plástica. Isso. A sacolinha plástica virou um mote do ambientalismo, correto? Eu não sou contra eliminar a sacolinha plástica. Até eu acho que tem algum ponto que a gente deve repensar. Mas, enfim. Mas pega uma sacolinha plástica e olha quantas embalagens plásticas você coloca dentro daquela sacolinha, lá de vários produtos dentro de uma única sacolinha. Aquele consumo desse tanto de material aqui é muito mais impactante do que a simples sacolinha que você está carregando, né? O que você acabou de comprar. Então, se a gente for fazer esse cálculo, você vai ver que você consome a sacolinha é um grão de areia perto desse mar de consumo que você está levando para casa. É isso. Então, outra coisa também da sacolinha que a gente deve pensar, é muito bom falar da sacolinha para aquelas pessoas que têm carro, que pegam aquele tanto de sacola e botam no porta-mala, né? Mas elimina a sacolinha daquela pessoa que pega o ônibus, que vai para casa, que lembrou que tem que fazer uma compra e ela vai botar, porque é possível que você queira que ela utilize, ande todo dia com aquele bando de sacola, bando de uma outra sacola, vai trabalhar junto com a marmita, né? Porque nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Sem dúvida nenhuma. Bom, consumo sustentável já, né, gente? Está mais do que claro essa necessidade aí. Senhores, muito obrigada. Eu poderia ficar perguntando aqui horas e horas e horas a fio, porque acho que é uma dúvida que quase nunca é sanada, mas infelizmente não temos mais tempo. Voltem numa próxima oportunidade, a gente fala de sacolinhas depois, então. Combinado? Foi um prazer. Foi um prazer recebê-nos aqui. E obrigada a você de casa pela companhia de sempre, o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, é só acessar o tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente debater aqui para você. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.